Folha Regional Web TV News, oferecimento Agropecuária Casa do Colono. O domingo dia 26 foi especial para as famílias agricultoras de Jaguaruna. A Associação das Mulheres Agricultoras, juntamente com o Sindicato Rural, realizaram atividades para um dia especial, reunindo aproximadamente 500 pessoas. Dança, sorteio de brindes e boa comida. As famílias agricultoras tiveram um dia de comemoração alusivo ao agricultor, comemorado no dia 28 de julho. De acordo com a presidente da Associação das Mulheres Agricultoras, Nida Maria Fernandes Ricardo, não se pode deixar passar a data em branco. Eu sou agricultora desde criança, meu pai já era agricultor, já veio a família toda agricultora. É um evento muito bom, muito agradável. A gente está certo que passa bastante, porque é da chuva, essas coisas tudo, mas foi tudo bem. A Zélia da Impagri deu uma maior força para mim este ano, as coordenadoras também. E eu acho assim, que os agricultores já são muito sofridos. Eles têm que ter um dia de lazer. Então esse dia hoje é um dia de lazer para os agricultores. O presidente do sindicato, Rogério João Saturno, também destacou a importância de comemorar a data. A semana do agricultor foi essa semana, sempre se faz esse encontro na semana que precede o dia do agricultor. E eu acho que é uma importância muito grande, é um dia de comemoração. Todos os agricultores vêm para um dia festivo, para participar, comemorar o dia do agricultor. Então eu acho que é muito importante. O evento foi coordenado pelas mulheres agricultoras. Márcia Bittencourt de Souza, integrante da diretoria do sindicato rural, destaca que o dia é dedicado à família. Hoje a gente está fazendo um evento para comemorar o dia do agricultor. Esse almoço é coordenado pelas mulheres agricultoras, da família agricultora. Os pais, os filhos, fazem uma confraternização para comemorar o dia do colono. Para o agricultor e representante da CIRG no evento, Sebastião Porto, é necessário valorizar a agricultura familiar e ter orgulho da profissão. A gente como é agricultor, a gente sente na pele, nós temos muito o que prestigiar, nós temos muito o que comemorar. E também pedir ao nosso povo que não se encabule de ser agricultor. Hoje ainda tem muita gente que tem vergonha de dizer que é agricultor. Eu acho uma profissão tão nobre, uma profissão tão digna, que eu me orgulho de ser dela, participar dela e representar nas entidades da Jaguaruna. Eu acho que é uma profissão tão nobre, mas eu acho que é agricultor.